Eu sei, alguém te machucou, talvez, é assim a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, a gente desce e o coração demonstra enfraquecer. Oh, é, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber. Jesus, quero que você o receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia. Coração remido e limpo não vicia. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Jesus, toda esperança viva ele produz e em suas mãos estão vida e poder. Ouça, o infinito diz pra crer que o amor é o poder pra gente ter. Jesus, quer que você o receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia. Coração remido e limpo não vicia. Vicia, nós, nas tristezas e amarguras se duvidendo. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva ele produz e em suas mãos estão vida, vida, vida e poder. Vida e poder... Vida e poder... Vida e poder... Vida e poder... Vida, vida e poder